Presta atenção, gosta de frango? Nós vamos fazer um frango hoje muito diferente, que este frango é com as lascas do peito do frango e ele é feito com uma calda com laranja. Ele lembra um pouquinho do estrogonofe, sem você usar outros recursos. A textura dele combina super bem com o arroz branco, algumas pessoas preferem as batatas, mas a receita é muito fácil e encantadora. Eu sou a Inês, você está no Falinês e nós estamos no ar. Pronto, Anildinha? Vambora? Vai cortando aí. Ó, se prepara, que hoje nós vamos mostrar um novo jeito para preparar o peito de frango. Ele é fácil, muito saboroso, é um peito de frango que nós estamos colocando em lascas. A nossa super tábua de vidro faz barulho, mas a gente sabe como é que é, né? Aqui é um quilo de peito de frango, ele é fatiado em tiras finas. Ela vai colocar para tudo, vai temperar. Ó lá. Prefiro temperar com ele mais aberto. Gente, esse prato é uma delícia. Ele fica com uma versão meio estrogonofe. Pode começar, Anildinha. Sal. Aí vai ter pimenta calabresa. Cuidado com ela, porque a gente é muito pimenta... Deixa eu ver a gente marcar aqui. Ó, ó. Pimenta calabresa vermelha em flocos. A gente é muito pimenteiro aqui em casa, né? E as meninas até gostam mais que os meninos. Mas, se não tomar cuidado, tá ótimo. Já deu um saborzão. Aí, alho. Aí são três dentes de alho picado para um quilo do peito do frango. Se você colocar mais, aumenta. Não é nem picado esse alho, ele é bem esmagadinho. Misturou. Eu acho que vai dar pouco sal, mas a gente experimenta, tá? Nós estamos temperando porque ele vai ficar 20 minutos marinando. Isso é importante para pegar sabor. Aí, agora, vamos colocar o colorau, que ele vai ser a parte vermelha. Ele deixa o frango também todo douradinho. Mistura bem. Se você quiser misturar páprica, também pode misturar, que fica legal. Diminui o colorau. Eu gosto muito de páprica picante, ó. Tá vendo? Ele já começa. A hora que você coloca o frango, é para dar pré-cozida nele. Ele fica sensacional. Ó lá. O suco de um limão. E agora, a gente vai deixar descansando por 20 minutos. É isso que é o mariná, né? Ele pega um sabor que ele define. Vamos para os próximos passos? Ó lá. A manteiga, que a nossa panelinha já está aquecida. E essa é fera. Pode pôr a... Uia! Uia! Nossa, mãe! Vai, pode pôr, pode pôr. Ele vai dar só uma murchada aí nessa cebola. Essa cebola foi fatiada em... É, estava meio modelo canoinha. Não está muito fino. A gente vai deixar a sola dar uma murchadinha. Esse é o passo, assim, que a gente já está prevendo, né? Que numa panela aquecida com manteiga, a gente vai pôr a cebola e apenas deixar murchar. E aí, ela vai reservar. É... Eu fiz a experiência, assim, esse passo de pôr as coisas na sequência. E eu vou falar. Compensa a gente fazer murchar a cebola e deixar reservar. Não murchou, Lidia? Gente, a gente vai aguentar o barulhinho desse fogão, que é turbo, porque ele é assim mesmo. Não tem jeito, né? Aí, está ficando bom. Eu não faço muito fininha, mas também não deixo ela engrossar. É bem meio termo. Agora nós vamos colocar o restante da manteiga. Como a panela está quente, gente, eu até desliguei o fogãozinho um pouco, porque ele é cruel mesmo. E depois nós vamos colocar as lasquinhas de frango, que já estão marinando lá por pelo menos 20 minutinhos. É legal a gente deixar esse tempo, porque ele realmente concentra o sabor, né? Lidia, mostra a cebola que você murchou. Olha aí. Só para dar aquela murchadinha mesmo. Pode pôr, pode ir mexendo. Ele vai dar uma dourada para ele ficar... Ele é bem rápido para preparar, porque a gente colocou... Quer deixar ele um pouquinho aí, depois de pegar a tampa, que eu esqueci da tampa? Olha, às vezes, se você faz uma panela bacana e a gente quer servir bem quentinho, eu que uso muita área externa para ficar com a tampa, para ficar com tudo, a gente vai pôr... Deixa eu ver, acho que é essa tampa mesmo, só não vou tampar. Aí, essa daí, ó. É legal... Eu, conforme, né, se é um dia mais informal, que hoje aqui é um dia mais informal, a gente gosta de servir na panela, porque ele fica bem quente. Deixa ele dourar uma parte, aí a gente vai virar ele. Olha, o frango, ele tem que ficar macio. Ele já está cozido, que nós experimentamos. Nós vamos tirar, né? E vamos voltar a panela para o fogo. Com, sem, nem uma vez nós lavamos a panela, para fazer a última etapa, quando a gente mistura tudo. Na mesma panela, a gente vai pôr o restinho da manteiga, uia, no total, são duas colheres de manteiga. E nós vamos colocar a farinha, que vai dar liga nisso. Vai ser uma colher de farinha. No total, a manteiga foram duas colheres. Pode pôr, Nildinha. A gente vai misturar bem essa farinha, farinha de trigo. E ela vai cozinhar um pouco. E aí entra o suco de laranja. Ainda não, tem que cozinhar um pouquinho, né? Agora, a gente vai colocar... Olha, o meu fogãozinho ficou nervoso. Ele desligou, mas aí ele deixa a gente menos nervosa, né? Porque isso aqui é danado, esse fogão, viu? Vamos, acho que deu, né? Vamos colocar o suco de laranja aí. Aqui são, para um quilo da carne, são quatro laranjas. Dá uma misturada, para ele poder começar a encorpar. Isso. Pode voltar a cebola, que você tinha feito. Olha lá. Por isso que a cebola, ela fica legal, já mais murchinha. Vamos deixar ferver um pouquinho, para engrossar. Olha, já está engrossando, né? Isso. Olha, muito bem. Só um pouquinho. Incorporado. Já está legal, né? Vamos pôr o restante. Agora, nós vamos colocar a carne. Aqui é o frango, ele está com um pouco de caldo também. Não tem problema. E a gente vai deixar daquela incorporada e tudo finalizar. A textura lembra a textura do strobonofis, que eu acho muito diferente. Muito, 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 muito. Vamos lá. Já tirei, já desliguei. Pode tirar, Nidinha? Deixei uma parte meio tampada, para não criar água. Mexe para mostrar a textura. Ó, está vendo? Ele dá... Já experimentamos o sabor divinamente. É rápido de você fazer. A gente leva mais tempo administrando a filmagem, do que realmente fazendo. Quer colocar lá na nossa vasilhinha? Ó, se eu não fosse, estivesse gravando para vocês, gente, eu não ia pôr aqui, viu? Eu ia, era... Isso. Vamos trazer aqui para o povo ver que a luz aqui está mais bonita. Olha o caldo. Ó, é um caldo só encorpado. E agora que está pronto, eu vou colocar o tempero verde aqui. Aqui, para nós não tem problema, ele está... Ó. Deu? Já deu, já deu, senão fica muito. Aqui, ó, salsinha, cebolinha, o coentro, o que você gostar. Eu gosto de pôr assim, que eu acho que ele já sugere o sabor. E o nosso prato de hoje é uma lasca de frango especial com molho de laranja. E ela fica... Nossa, um, dois, três, volta. A produtora guarda isso, né? Quero deixar uma dica, que é refogar o frango apenas para cozinhar e ficar macio. É uma receita com sabor incrível. Ela lembra a textura do estrogonofe. Combina servir com arroz branco soltinho ou batata sauté com ervas, que pode ser alecrim, salsinha, cebolinha, coentro. Ou até a própria batata palha, né? É gosto. Faz aí para você experimentar. Você vai trazer uma novidade com um sabor bem legal. Vambora, Nildinha? Bora comer, que a coisa está bonita, né? Tchau, gente. Um beijo, viu? Tchau, tchau.